Você sabia que tudo que você compra aqui nos Estados Unidos você pode devolver? Eu vou fazer um return agora dessa loja e vou mostrar pra vocês como que funciona. Essa é a base que eu comprei, eu testei, passei uma vez na minha pele e não deu certo. Então eu vou devolver, tá? Aqui o recibo, o valor que eu paguei nela. O quê? Você tá de brincadeira, né? Ué, barato, menino? Barato? Agora o Diego vai querer que eu devolva e não compro mais. Você tá de brincadeira? Eu vou devolver e vou comprar outra. Só vou trocar a cor. Vem comigo. Tem trocentas opções na loja e mesmo tendo tester eu fiquei com medo de escolher errado de novo. Será que dá pra devolver duas vezes? Será que eles aceitam? Eu na fila do caixa morrendo de medo e não dá certo. Já estou em casa, a nova base já tá aqui. A única pergunta que ela me fez foi se eu usei a base. Eu falei que sim, que eu usei uma vez. E ela disse, ok, sem problemas. E foi isso. Se eu não quisesse trocar, ela devolveria o meu dinheiro. Mas como eu quis trocar, aí ela fez a troca e pronto. Me entregou a nova base. Simples e fácil. Eu confesso que às vezes eu acho bem estranho e fico, ah, acho que eu não vou devolver não. Fico, sabe, com esse sentimento de parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas não, aqui é um direito seu. Então provou, não gostou, devolve. Claro, gente, não pode usar toda a base e lá querer devolver, né? Aí não é justo também. Mas sempre usando bom senso. E aí, o que vocês acharam?